Eu queria tanto, queria tanto conseguir Traduzir pro mundo inteiro O que só ela me faz sentir Minhas palavras não conseguem O que não tem comparação Só vivendo pra entender O que só ela me faz viver Não vivo sem Amo demais É a presença É a presença É a presença É a presença de Deus Eu queria tanto, queria tanto conseguir Traduzir pro mundo inteiro O que só ela me faz sentir Minhas palavras não conseguem O que não tem comparação Só vivendo pra entender O que só ela me faz sentir Não vivo sem Não vivo sem Amo demais É a presença É a presença É a presença É a presença de Deus De Deus Que maravilha é essa, meu Deus Canta É a presença 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 de Deus E as providões são isso pra Deus É a presença 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 Nós conseguimos O homem consegue imitar qualquer coisa Mas nunca Conseguiu imitar a presença de Deus Porque não se pode imitar a presença de Deus Porque quando ela chega E quando ela passa, tudo é transformado É a presença A presença de Deus Só entende quem sente Só entende quem sente a presença A presença do Espírito Santo de Deus Transforma a nossa história E tudo que a gente vive Para de ter sentido Quando a gente conhece A presença do Espírito Santo de Deus Ele é maravilhoso A presença dele é maravilhosa E eu sou Apaixonado Pela presença do Espírito Santo de Deus E quem é apaixonado E quem é apaixonado por Ele Não grita aí pra me dar Diga Eu Sou Apaixonado Por Deus É a presença de Deus Levanta as suas mãos pro céu Levanta as suas mãos pro céu Vamos Macio Deixa a presença chegar Mãozinha pra lá Mãozinha pra cá Deixa a glória de Deus Balançar a sua história Jovemão pro céu É a presença Só vocês Só vocês Cruze, cruze, cruze Cruze Vai É a presença Maravilha do céu Vamos É a presença Coisa linda, meu Deus É a presença É a presença É a presença De Deus É a presença 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 Só vai, chama, chama, chama a pressão Vai, recebe Joga a mão pro céu É a presença É a presença É a presença É a presença Aleluia É a presença É a presença A glória A glória A glória É 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 a glória Obrigado.